Iniciamos agora a nossa primeira sessão do Futurescape, uma sessão onde vamos partilhar as principais tendências que irão moldar a transformação digital nos próximos anos. Depois, na segunda parte dessa apresentação, vamos olhar aquilo que é o impacto concreto dessas tendências no mercado nacional. Mas deixa-me então partilhar convosco o nosso Futurescape, o Futurescape para a transformação digital, um Futurescape mais alto nível, que olha para aquilo que serão as 10 principais tendências que irão marcar a transformação digital a nível global. E lembro que os nossos Futurescapes devem ser lidos da seguinte forma, no eixo horizontal temos o tempo em que acreditamos que o tema, que a tendência se torne mainstream, no eixo vertical, temos uma outra variável que quantifica a complexidade, o custo relacionado para lidar com cada um desses temas e depois a numeração que refere-se ao impacto que cada uma dessas tendências tem no mercado como um todo. E, portanto, aparece logo à cabeça a primeira prediction, aquela que acreditamos que o maior impacto terá no mercado. Os nossos analistas preveem que já em 2022 65% do produto interno bruto esteja digitalizado e não só são produtos digitais, mas estamos aqui a falar de tudo que tem a ver com a digitalização de processos, digitalização de ativos e a própria digitalização de produtos e serviços. E, portanto, esse é o tema-chave, essa rápida digitalização que acelerou ainda mais com essa pandemia tem vindo, de fato, a levar a transformação digital para um segundo nível. Ou seja, vemos já em 2023 que mais de dois terços das organizações tenham os seus roadmaps de transformação digital alinhados com a sua estratégia de negócio. Temos visto também uma evolução enorme ao nível da maturidade de gestão. Acreditamos que em 2023 60% das empresas já terão novos modelos operacionais, mais ágeis, mais inovadores, centrados nos seus clientes. Temos também a ver um desenvolvimento enorme em relação àquilo que são as plataformas digitais. Cada vez mais temos visto as organizações a criarem as suas plataformas, os seus ecossistemas digitais e, a partir daí, posicionar novos produtos, novos serviços e novos modelos de negócios. Temos visto também uma estratégia digital first e foi claro nesse último ano a necessidade de não só criar modelos de trabalhos digitais, mas, sobretudo, o relacionamento com clientes e parceiros de forma digital. E nesse processo, no fundo, de aceleração digital, vimos também surgir novos modelos de negócio. Portanto, essa tendência acelerou novas startups e mesmo os próprios incumbentes a desenvolverem novos modelos de negócios. E, curiosamente, vimos e acreditamos que nos próximos anos cada vez mais os processos de transformação digital estarão cada vez mais alinhados com aquilo que tem a ver com a estratégia de sustentabilidade econômica, social e ambiental que cada vez mais fazem parte da agenda das organizações. E, portanto, há uma rápida tendência para uma economia cada vez mais digital, mudanças fortes ao nível da gestão, da cultura, cada vez mais uma cultura digital dentro da organização e uma perspectiva, de fato, de desenvolvimento de plataformas digitais que permitam trazer novas experiências, experiências diferenciadoras para clientes e consumidores. E, portanto, vimos aqui essas 10 tendências que são, de fato, transversais aos vários setores e que têm impacto em todos os mercados. E, portanto, com base nisso, ao longo dessa semana vamos olhar de uma forma mais específica para cada um dos temas que consideramos serem mais relevantes naquilo que é o futuro das organizações, naquilo que nós chamamos Future Enterprise, que acreditamos que seja cada vez mais uma organização, que as organizações necessitam cada vez mais de serem resilientes, ágeis e capazes de inovarem de uma forma rápida, de forma a se adaptarem numa economia cada vez mais digital. E, portanto, é nesse contexto que eu vou partilhar um conjunto de slides que mostram, no fundo, aquilo que é o impacto que essas tendências que vimos há pouco, que são globais, mas que têm tido impacto em todos os países, terão concretamente em Portugal. E, para isso, eu começo com aquilo que é o nosso framework que olha para a forma como as economias e como as organizações públicas e privadas têm vindo a responder a essa pandemia. Nós apresentamos isso ano passado no Directions, foi apresentado em Portugal pelo nosso presidente, o presidente da IDC, que partilhou já algum detalhe sobre esse framework e que, basicamente, mostra, no fundo, as primeiras fases das organizações a responderem à pandemia, depois a se manterem resilientes, para que depois consigam voltar a crescer, consigam voltar a inovar e é, de fato, aí que acreditamos que as empresas vão voltar a procurar terem uma organização não só resiliente, mas ágil e capaz de inovar para serem mais competitivas numa economia cada vez mais digital. E, com base no recente inquérito que fizemos, que iniciamos ainda esse mês de fevereiro, em Portugal, o que verificamos é que há uma simetria enorme no nosso mercado. Se, por um lado, já temos cerca de um terço de empresas que nos dizem que já estão a investir de forma direcionada para áreas de inovação, numa perspectiva de serem, então, mais ágeis e mais inovadoras e crescerem o seu negócio. Por outro lado, temos ainda um terço que nos diz que ainda estão no modo de resposta à crise pandémica, de resposta à crise econômica. E, portanto, há uma simetria muito grande no nosso mercado, mas com base num outro inquérito que foi recolhido no final do ano passado. O que nós vimos é que, independentemente da situação das organizações, há quatro tendências muito claras. Uma, o trabalho remoto. Mais de 70% das organizações aqui nos indicou que irão acelerar essa evolução para um trabalho remoto, mesmo com a pandemia resolvida. Uma evolução enorme ao nível dos canais digitais, do relacionamento com clientes. 50% das organizações a desenvolverem novos canais e novas formas de relacionamento com clientes. mas não só o front office, mas também toda a parte de back office. Portanto, todos os modelos operacionais. Mais de 50% nos dizem que vão rever os seus processos, as suas operações, de forma a automatizá-las, torná-las mais eficientes, mais eficazes. E também aparece aqui um quarto ponto, cada vez mais relevante, relacionado com a utilização dos dados por parte das organizações. De fato, elas serem capazes de utilizar não só os dados que têm, mas também todos os dados do seu ecossistema para tomarem decisões e desenvolverem novas ofertas, cada vez mais rápidas, numa economia cada vez mais digital. Portanto, o impacto, é claro, não só a nível global, mas também em Portugal. E esse impacto tem sido, sobretudo, relacionado com um acelerar desse movimento de transformação digital. E é curioso que, de fato, mesmo olhando para aquelas empresas que ainda estão em modo de crise, que ainda estão a tentar se manter resilientes nesse contexto econômico, estão a investir mais em tecnologias de informação, de forma a se manterem resilientes e aumentarem a sua competitividade. E aqui vemos, claramente, com base no inquérito realizado esse mês, que, de fato, o saldo das respostas extremas entre aquelas empresas que dizem que vão aumentar mais ou aquelas que dizem que vão diminuir, portanto, o saldo é muito positivo nas várias áreas, quer a nível global, mas também ao nível das comunicações, daquilo que são os equipamentos, mas principalmente ao nível dos serviços e do investimento em software. Se olharmos agora para aquilo que são as tecnologias relacionadas com a terceira plataforma, essa tendência é ainda mais evidente. Portanto, o saldo das respostas positivas e negativas é enorme a favor do investimento nas tecnologias da terceira plataforma e dos aceleradores de inovação. Vemos aqui a parte, obviamente, da segurança, do cyber security, mas depois áreas relacionadas com big data, com a cloud, com a própria inteligência artificial e com a IoT, a crescerem, pelo menos serem indicadas como áreas de aumento de investimento nos próximos 12 meses pelos decisores nacionais. Portanto, isso tem a ver muito com aquilo que nós verificamos já no final do ano passado, é que, de fato, esse investimento tem sido canalizado para a transformação digital das organizações. Obviamente, questões como segurança, continuidade do negócio e a revisão dos próprios processos de tecnologias de informação aparecem como prioridades do IT, mas, se olharmos aqui, a área com maior foco, com maior investimento, é, de fato, a área da transformação digital, ou seja, projetos que possam, de fato, trazer valor, claro, ao negócio com base nas tecnologias de terceira plataforma e os aceleradores de inovação. Portanto, essa é uma realidade que nós vemos. Nós, a nível global, na Europa e em Portugal, estamos a quantificar aquilo que são os investimentos em projetos de transformação, naquilo que nós chamamos nos use cases de transformação digital. E, basicamente, nós, na IDC, organizamos os casos, os use cases de transformação digital por prioridades estratégicas. E aqui temos um exemplo do setor da saúde, onde temos aqui quatro prioridades estratégicas que dão origem a programas de transformação e esses programas têm depois uma série de use cases associados. E, portanto, nós, na IDC, o que estamos a fazer é ajudar as empresas a identificarem quais é que são aqueles use cases que são mais relevantes, que mais impacto podem ter no seu negócio e, ao mesmo tempo, também identificar o investimento necessário para cada uma dessas áreas. E, portanto, temos feito isso para vários setores. Hoje já temos mais de mil use cases de transformação digital e, portanto, temos feito isso por setor, mas também temos feito isso por departamentos. Ou seja, olhamos como é que os vários departamentos nas organizações têm vindo a mudar, quer seja o departamento da IT, quer seja outros departamentos, como sejam os recursos humanos, as compras, o legal, a área de customer experience, que junta o marketing e a área comercial. Portanto, temos aqui desenvolvido um conjunto de casos de transformação que têm vindo a alterar os setores e as várias funções dentro das organizações. É curioso que, de fato, esse movimento em direção à transformação digital continua a ser financiado pelo IT, mas cada vez mais vemos um financiamento pelas áreas de negócios. Já nesse último inquérito que fizemos no final do ano passado, mais de 30% das organizações nos indicou que os projetos de transformação eram financiados pelas áreas de negócios. 18% já financiados por áreas criadas especificamente dentro das organizações para tratarem o tema da transformação digital. Mas qual o peso dos investimentos? Ainda é relativamente reduzido, mas tem vindo a crescer. Portanto, já a maioria das organizações investirem entre 1% a 5% da sua faturação, mas é curioso ver mais de 1 quarto das organizações, eu diria que aqui quase 1 terço das organizações, a investirem mais de 5% do seu volume de negócios em projetos de transformação. Portanto, há aqui claramente um acelerar dessa tendência e vamos agora olhar concretamente qual é que é o impacto dessas tendências globais e da forma como não só as organizações globais, mas sobretudo as organizações portuguesas têm vindo a responder a essa pandemia, a esse novo contexto econômico em relação àquilo que são os seus investimentos em tecnologias de informação. E portanto, fazendo aqui um rápido contexto, antes de apresentar alguns números, há aqui um contexto de acelerar da transformação digital, que temos vindo a falar sobre ele ao longo dos últimos meses e falaremos ao longo dessa semana, mas há aqui outros aspectos que são muito relevantes e que temos em conta nas nossas previsões. Por um lado, há uma recessão econômica, mas por outro, temos novos fundos comunitários, principalmente relacionados com o plano de recuperação e resiliência, onde teremos, enfim, milhares de milhões de euros disponíveis para organizações públicas e privadas recuperarem dessa crise e, sobretudo, e grande parte dos investimentos ou desse financiamento irá para temas relacionados com o digital e com temas relacionados com a sustentabilidade. E é exatamente por isso que temos já de seguida uma apresentação que será feita pelo Jorge Costa Reis, o nosso Associated Partner na IDC Consulting e também CEO da Zertiv, que vai partilhar convosco aquilo que tem sido o nosso trabalho na identificação daquilo que são as oportunidades relacionadas com os fundos comunitários. Mas depois há outros aspectos relacionados com a resiliência, o crescimento da cloud e o cyber security, que tem vindo, obviamente, a influenciar o investimento em tecnologias de informação em Portugal. E, portanto, inicio com uma visão muito macro daquilo que é a nossa previsão para o crescimento do mercado de tecnologias de informação nos próximos anos e aqui temos a separação entre aquilo que são comunicações e aquilo que são tecnologias de informação. Portanto, o mercado teve uma quebra de 1,7% em 2020. Nós, inicialmente, esperávamos mais, mas, de fato, em função dessa aceleração digital, a quebra foi apenas 1,7% e a nossa previsão é que até 2024 o mercado cresça de uma forma média de 0,9% ao ano. Portanto, um crescimento relativamente baixo, mas, de fato, há diferenças muito significativas quando olhamos para as várias tecnologias e para os vários setores. E, portanto, vamos passar rapidamente pelas várias áreas e quais é que são aquelas que nós consideramos que têm maior potencial de crescimento. Portanto, aqui descemos um nível e olhamos já o investimento ou a despesa em tecnologia de informação e comunicação segmentada por comunicações, hardware, serviços de IT, serviços relacionados com negócio e com software e, portanto, aqui nós vemos que há uma área, como é a área das aplicações, a crescerem acima dos 5% e, depois, outras áreas, como é o caso do serviço de telecomunicações, a se manterem estagnados ou até mesmo a decrescerem. E, portanto, há uma diferença muito grande entre as várias áreas. Eu vou rapidamente partilhar algumas das principais tendências em cada um desses mercados. Portanto, se olharmos aqui o mercado de hardware, vemos que o mercado se mantém estagnado, houve um crescimento enorme ao nível dos computadores pessoais no último ano e ainda continuamos a ver um crescimento grande, mas houve quebras em outras áreas, como é o caso dos periféricos, mas há aqui uma tendência muito clara que é uma evolução, principalmente ao nível daquilo que é a computação empresarial, daquilo que são os servidores e o storage, a moverem-se para a cloud. E é por isso mesmo que nós incluímos aqui aquilo que chamamos o infrastructure as a service, como uma das componentes da despesa de hardware, portanto, a transformação daquilo que é a aquisição tradicional de servidores e storage para aquilo que é o consumo desse tipo de... É o consumo de servidores e storage na cloud e aqui aparece o infrastructure as a service com um crescimento de 30%. Uma outra tendência que vemos e olhamos há pouco aquilo que é o mercado de software, o mercado a crescer principalmente ao nível das aplicações empresariais e aqui vemos algumas áreas a crescerem acima de 10% e vemos áreas que têm hoje já uma dimensão significativa relacionada com a área de CRM ou a área de aplicações de colaboração a crescerem bastante acima da média, portanto, enormes oportunidades também relacionadas com o investimento em software. E passamos agora para aquilo que são os investimentos e a despesa com os serviços. Portanto, vemos por um lado alguma quebra relacionada com o outsourcing mais tradicional, portanto, vemos ali a parte do BPO a decrescer um pouco, o outsourcing a crescer ligeiramente abaixo da média e depois outras áreas como parte do desenvolvimento aplicacional, a própria consultoria e a integração da IT a crescerem ligeiramente acima da média do mercado. Mas eu diria que as principais diferenças não acontecem apenas por tecnologia, mas acontecem sobretudo por setor da atividade. E aqui fica claro que existem setores que estão a crescer bastante acima da média, como é, por exemplo, o caso do setor da saúde, e há outros setores como são os serviços pessoais, serviços profissionais e serviços ao consumo que estão a decrescer. Portanto, aqui incluímos dentro dos serviços, incluímos aqui toda a área relacionada com a hotelaria, portanto, é uma das áreas mais afetadas. Depois temos aqui outros setores como é o caso dos transportes ou o setor da própria distribuição ou a indústria, alguma indústria, a estagnarem nos próximos anos, mas depois a grande maioria dos setores a crescerem nos próximos anos em relação àquilo que é o investimento global em tecnologia de informação e comunicação. Claro que depois há aqui uma segunda derivada que é olhar cada um desses setores para cada uma daquelas tecnologias que vimos há pouco, quer mais alto nível, mas depois entramos em mais detalhe sobre aquilo que são as áreas com maior potencial de crescimento em cada uma delas. Portanto, essa é uma visão por setor. Temos uma outra visão que é por dimensão de empresa e, de fato, aqui o que nós vemos é que o segmento das pequenas empresas, é o segmento das microempresas, é o segmento mais afetado, o segmento com menos de 10 colaboradores. Os restantes segmentos crescem, o mercado de consumo, e, portanto, estamos aqui a falar de um crescimento médio ao longo dos próximos anos, até 2024, se mantém mais ou menos estagnado, e depois as organizações de maior dimensão a crescerem mais face aos restantes segmentos. Portanto, essa foi uma visão geral daquilo que têm sido as principais tendências nas grandes áreas tecnológicas e as tendências depois por setor e por dimensão de empresa. E vou terminar a partilhar convosco algumas das áreas que nós identificamos com o maior potencial de crescimento e maior potencial de transformação nas organizações portuguesas. Uma que temos vindo a falar, de fato, é o investimento e essa evolução para a cloud. Vemos, claramente, um mundo híbrido, onde viveremos com soluções on-prem, mas soluções também cada vez mais na cloud pública. E essa é uma área que mostra um crescimento brutal. Se nós olharmos para os vários segmentos, e vimos há pouco a área de Infrastructure as a Service a crescer 30%, se nós olharmos aqui para uma outra área, que é o Software as a Service, vemos que todas as áreas, ou seja, todas as áreas relacionadas com o Software as a Service estão a crescer, principalmente a área aplicacional, mas não só. Se compararmos, se lembram, quando vimos esse gráfico relativo ao mercado de software, víamos que o eixo ia de 1 a 10, 15%, e aqui estamos a falar de um eixo que vai de 0 a 25%. Portanto, há aqui um crescimento em todas as áreas, principalmente relacionado com áreas como as aplicações colaborativas, ou a parte toda de workflow e gestão de aplicações. A área também de CRM, que já com um peso enorme, mas continua a crescer acima dos 10%. Portanto, há claramente aqui uma oportunidade clara ao nível da cloud, quer ao nível da infraestrutura, quer ao nível do Software as a Service. E passamos aqui para uma outra área que, apesar de ter tido uma quebra em 2020, prevê-se uma recuperação rápida em 2021 e um continuar do acelerar do crescimento dos próximos anos, que tem a ver com a área de Big Data e Analítica. Portanto, essa é uma das áreas que tem vindo a crescer de uma forma muito significativa nos últimos anos. Uma quebra em 2020, mas com grande potencial de crescimento nos próximos anos. Há uma outra área, e que fomos vendo também ao longo da apresentação, a área de segurança, de Cyber Security, uma área com grande crescimento, que continuou a crescer durante 2020 e que crescerá ainda mais em 2021. E se olharmos aqui um pouco mais em detalhe para os vários segmentos de Cyber Security, vemos, por um lado, serviços como os Managed Security Services a crescerem acima de 10% e vemos depois outras áreas a crescerem em 4%, 5%, 6%, todas elas a crescerem nos próximos anos. E termino com uma outra área, uma outra área que nós ainda não contabilizamos de uma forma integral no mercado de tecnologias de informação e comunicação. Isso porque inclui uma série de novas componentes, principalmente relacionadas aos sensores, que fazem parte de uma outra taxonomia. Mas, portanto, estamos aqui a falar de um outro segmento de mercado que tem vindo a apoiar o crescimento do mercado de tecnologias de informação. E, portanto, vemos aqui crescimentos nos dois dígitos, mesmo em 2020, com valores muito significativos em comparação com o total do mercado de tecnologias de informação. E, em relação ao IoT, para além das oportunidades de investimento naquilo que tem a ver com a parte mais de equipamento, ou de software, ou de serviços, o que nós, na IDC, temos feito é mapeado aquilo que são as oportunidades de investimento nos principais use cases de transformação digital com base em IoT. E, portanto, temos a cabeça as operações omnicanal, a gestão de ativos de produção, as operações autônomas, a gestão de frotas, a automatização da distribuição elétrica, enfim, a parte toda de análise de causas, de segurança residencial, bem-estar pessoal, qualidade e conformidade e a monitorização remota da saúde. Portanto, há claramente aqui enormes oportunidades, principalmente associadas aos use cases de transformação digital. Portanto, se pretenderem mais informação, teremos todo o gosto em partilhá-la consigo. Portanto, para terminar, eu diria que temos um longo caminho a percorrer, eu diria a percorrer, mas a acelerar, porque o que vimos é que, de fato, o último ano demos um salto brutal, demos um salto tecnológico brutal. E, portanto, na nossa perspectiva, de fato, essa tendência continuará em 2021. Em 2022, como referimos na nossa prediction do Futurescape para a transformação digital, 65% do PIB estará digitalizado. e, portanto, no atual contexto é preciso, de fato, ter visão, mas é preciso também ter coragem para acelerar ainda mais a transformação digital das vossas organizações. Muito obrigado.